Oi, oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui num vídeo muito legal pra vocês, galera. E bom, no vídeo de hoje eu tô aqui junto com a Nath. Oi, gente! E bom, galera, a Nath também tem canal aqui no YouTube, eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição. E bom, o desafio de hoje é se a gente cair ou morrer, a gente vai ter que adicionar uma fase, galera. A gente tá aqui no meu server VIP, né, Nath? Sim. E bom, gente, eu tô com medo realmente de cair, porque vai ficar cada vez mais difícil da gente passar. Verdade. Ai, eu tô com muito medo. Gente, eu não sei se já saiu ou vai sair ainda no canal da Nath, mas a gente gravou um vídeo bem parecido pro canal dela. Na verdade, a gente gravou o mesmo vídeo pro canal dela e a gente conseguiu passar com mais fases do que essa daqui, gente. Então vai lá ver. Eu vou dar spoiler. Pra vocês verem qual é a quantidade de fases que a gente passou e tal. Ai, meu Deus. Tá, eu tô na terceira. Ai, eu tô com medo. Nossa, gente, eu nem vi a Nath passando por mim, tudo bom. Ai, ai. Meu Deus. Deixa eu ver o que que tem pra cima. Ó, não é tão difícil assim. Hum, eu tô achando que a gente vai conseguir, hein. Eu não gosto muito da antepenúltima fase, porque assim, ela é meio demorada. Só isso mesmo. É, e também é aquela hora de virar. Meu Deus, meu jogo lagou do nada. E também na hora de virar, é meio difícil, porque tem um micro bloquinho ali. É. Ui. Tem algumas partes que dá pra passar reto nessa fase. Em qual? Aqui você tá? Sim. Ah, eu fico com medo, eu não passo não. Fico com medo. Nossa, eu vi você indo super rápida. De flash ali, né. Quase que eu caio. Nossa. Eu já tava, eu já tava, eu já tava clicando no chat pra digitar barra skip, barra não sei o que que eu esqueci agora. Meu Deus. Ai, passei. Nossa, gente, a Nath é muito pro. Meu Deus, meu jogo lagou de novo. Ele tá dando leve travadinha, sabe? Meu Deus, cuidado, porque nessas travadinhas dá pra tu cair. Eu tô te vendo, eu tô te vendo, formiguinha ali embaixo, ok? Aqui, ó. Nessa parte aqui é meio difícil, ó. É. Vai, gente, eu vou conseguir. Vai, deite em forças. Gente, deixa seu like pra eu conseguir passar, vai. Sim. Vamos lá. Não. Meu Deus. Quase, quase. Eu tô te vendo. Tem um caminhozinho já, que a gente veio por aqui, por aqui. Pera, não vamos contar a vitória. Aê, galera, conseguimos. Conseguimos. Então, bora pra próxima partida. Bora. Bom, gente, na primeira rodada a gente não precisou adicionar mais fases, que bom, né? Vamos ver se nessas daqui a gente vai ter que adicionar. Meu Deus. Não. Meu Deus. Não, valeu, valeu? Valeu, porque eu acho que valeu. Eu tinha que ter esperado. Ai, caí também. Tá bom, gente. Então, bora lá. Vai ficar como sete fases agora. Vamos lá, galera. Ai. Foi, vamos lá. Vamos lá. Oi, essa daqui eu não gosto muito, mas só que ela tem bastante atalho. Então. Ah, eu não consigo pegar os atalhos das fases, não. Tipo, tirando esse que eu fiz agora. E esse também. Ai. Eu gosto dessa fase com escudo, é tão bom. Nossa, sim. Você passa direto, né? Direto não. Fulando um pouco, mas é bem fácil. Nossa, eu adoro essa segunda fase. Essa segunda fase é muito boa de passar. Nossa, mas teve um dia que eu fiquei presa nesses buraquinhos que ela tem, sabe? Eu tive que me jogar lá de cima, que eu tava acho que na penúltima. Eu também, mas só que sorte minha que tava com jump e aí eu consegui voltar. Nossa, é muito bom. Quase que eu caio. Nossa, Natália, socorro. Pera, que fase é essa? Ah, não. Ah, não, gente, eu não gosto dessa fase. Eu não gosto na hora de pular nos trequinhos lá. Sim. E o pior é que, tipo assim, se uma cair prejudica a outra, então tem que tomar bastante cuidado. Tá, tô aqui na plataforma. Paradinha. Esperando a outra plataforma ali. Eu também tô indo pra mim agora. Foi. Aê! Desculpa, eu tenho um grito meio agudo agora. Tudo bom. Ai. Ai, esse negócio demora muito pra chegar. Chega logo, chega logo. Chegou. Ai, ai, ai. Gente, eu tô muito animada. Ah, não, essa fase tem uns bloquinhos muito pequenos. Mas eu não consigo. Ah, não. E tem uma pro lado pra passar também. Ai, mas... Tá. Vamos tentar, galera. Vamos tentar. Ai, eu tô com medo. Eu não quero acrescentar mais fases. Ai. Vai, Gabi. Vai, Xabetai. Vai, Xabetai. Meu Deus, socorro. Vamos deixando força, gente. Gente, deixa um like no vídeo pra ela passar. Também depois desse vídeo vai lá se inscrever no canal da Nath, gente. Ah, é? Sim. Socorro, eu tô com medo. Meu Deus, lagou de novo. Ih. Foi. Ai. Foi. Foi dessa daí, né? Porque ainda falta a fase. Tô te vendo. Tô na última. Nossa, gente, a Nath é muito pró. Eu não me considero pró. Porque se eu fosse pró, eu já teria passado em um minuto. Mas eu não sou pró. Então... Olha ali, galera. A Nath tá no livro 44. Tudo bom. Ai, meu Deus. Quase que eu caio. Eu fui brincar. E eu quase que eu caio. E meu pezinho ficou aqui, ó. Não sei se você tá me vendo. Meu pezinho ficou aqui. Meu pezinho ficou pra fora. Um pouquinho que meu pezinho caía aí. Meu pezinho caía. Tudo bom. Gente, é só eu que acho que vocês também acham que... Essa coisinha aqui vermelha parece um Halo vermelho. Você também acha, Nath? Eu acho. Parece que a gente tem um Halo gigante quando tá aqui embaixo. Tudo bom. Aham. Quem nunca afastou a câmera pra ver... Pra... Pra ver dentro do grande Halo. Do Big Halo. Big Halo. Nossa. Aí, passei. Nossa, gente, tá vendo? A Nath passa muitas vezes. Muitas vezes. Então, bora lá, galera. Ai, chega logo o trocinho. Vai, trequinho. Vai, trequinho. Tudo bom. Tu, turuti. Vai, vai, vai. Chegou. Chegou. Ai, meu Deus. Meu Deus. Pra mim, tu tá flutuando. Nossa. Tu tá flutuando pra mim. Gente, eu tô com medo. Tipo assim... Ah. Cuidado. Cuidado. Muito socorro. Aí, volta... Dois ou três. Oxi. Meu Deus. Tu parou pra mim ali. Tudo bom. Ah. Passei. Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. Passamos. Boa, galera. Conseguimos. Yay. Bom, galera. Então, bora pra próxima partida. Bom, galera. Acabou de começar aqui a partida. E lembrando que uma coisa que eu não falei no início do vídeo. Se cair, só vale se cair aqui embaixo, gente. Na fase que a gente spawna. Não vale se cair de uma fase pra outra, né, Nath? É, porque senão ficaria muito injusto, né, gente? Né, gente? Tudo bom. Ok. Eu sou muito aleatória. Tá. Tô na segunda fase. Eu gosto dessa segunda fase. Ela tá assim. Ela é meio fácil. Mas tem uma parte dela só que é um pouquinho complicada. Mas é feio. Pronto, pronto. Consegui. Subi as escadas. Gente, eu não sei porquê, mas parece um relógio essa fase, né? Vixe, errou. Que tem tipo um ponteiro pequeno e outro grande rodando. Sei lá. Verdade. Meu Deus, eu bati a cabeça, mas eu passei. Ai. Ai, eu caí. Ai, não. Gente, agora vai ficar com oito fases. Meu Deus. Oito fases. Bora lá, gente. Oito fases. Chegando. Ai. Bom, gente. Agora já tá com as oito fases. Eu tive que só silenciar. Eu tive que sair rapidinho porque eu fui silenciar no WhatsApp Web que tava aberto. Do nada. Ai, meu Deus. Você gosta dessa primeira fase? Ela faz porque dá pra pegar atalho ali. Ah, é? É só você. Foi. É, atalho. Quase que eu caio. Nossa. Eu fui indo pra... Pro ladinho. Eita. Ah, não, gente. Ah, não. Essa fase, não. Ah, não. Gente, eu... Ah, não, gente. Eu não gosto dessa fase. Essa fase é, tipo... A pior fase do Tower pra mim. Pra mim, eu acho que não é... Pra mim, eu acho que é aquelas fases raras que você tem que ir em servidor VIP pra conseguir. Pra mim, elas são as piores fases do Tower. Ah, não era. Cai. Ah. Galera, inclusive, deixem aí nos comentários se vocês querem que a gente faça um vídeo jogando em só fases raras. Ah, deixa eu botar aqui, então, as nove fases, porque a Nath caiu. Bora lá. Sim. Ai, meu Deus. Meu Deus, gente. Toda vez que eu vejo uma fase cinza, eu já acho que é uma fase rara. Eu também. Eu fico na esperança de que é a fase rara. Mas eu acho que a fase rara, ela é um pouco mais clara do que essa daí que tá no mini mapa, Nath. Sim, mas só que, tipo, a fase da casa, ela é um azulzinho bem pastelzinho. É, tipo, bem pastelzinho mesmo. Eu nunca percebi isso. Quando eu jogar nela, eu vou perceber depois. Eu acho que eu já joguei umas quatro vezes na fase da casa. Cuidado que dá pra tocar aí. Ah, não. Tá, consegui. Ah, essa fase verde eu gosto. Também, ela é bem facinha. Gente, eu não sei se é só eu que acho isso, mas eu acho que todas as fases verdes escuras são legais, tipo, eu gosto de todas. Que tem aquela que são vários quadradinhos, assim, que a gente já até jogou aqui, que eu caí de primeira, sabe? Ah, mesmo. Que ela é bem fácil. Tem aquela também que é, tipo, umas pontezinhas. Tem uma que é, usa trava do shift. Ah, é. Eu gosto de todas as fases verdes. Bom, que eu conheço. Ah, caiu na mesma fase. Não, mas aí caiu na fase. Não valeu, não valeu. Não. Meu Deus, só deu um grito aqui, tudo bom. E, gente, na partida passada, antes da gente começar a gravar, a gente tava vestida eu de dog do Pig e a Nath de M&M. Aí, no minimapa, a gente ainda tá, sim. É, porque o Tower ainda não atualizou. Ai, meu Deus. Eu amo fase com atalhos, sério. Eu gosto de atalho fácil, porque atalho difícil não é tão bom. Atalho é muito bom, gente. Ai, meu Deus. Essa fase, eu já joguei ela umas 300 vezes. Você gosta dessa fase? Eu não, é tipo assim, eu não gosto dela, tipo, oh, meu Deus, eu amo essa fase. Mas eu, tipo, não tenho nada contra. Eu acho ela até que facinha, assim, sabe? Sei. Cai. Eu vou usar a trava do shift. Aqui, a janela da Tori. Ai, meu Deus. Ai, eu quase caí, eu quase muito caí. Quase muito caí. Gente, eu quero ver se a gente vai conseguir passar com essas nove fases, galera. Eu acho que a gente consegue. Meu Deus. Eu quase caí. Ai, galera, que medo. Quase. Coisa. Não, eu caí na fase de baixo. Eu caí na fase de baixo. É, ainda não conta, né? Sim, não conta. Meu Deus, agora que eu percebi que eu tô na última fase. Meu Deus, que responsabilidade. Eu sempre percebo. Eu vou conversando com as pessoas, aí eu vou lá depois que eu percebo que eu tô na última fase. Sim, eu vou descer muito isso. Nossa, galera. A Nath passou com nove fases. Vamos ver se a gente vai conseguir pular nesse broquinho, galera. Consegui. Consegui. Tá, pera. Agora é fácil. Meu Deus. Eu acho que a gente vai conseguir, galera. Cuidado pra não encostar no laser, porque você pode acabar indo pro lado e encostar. Foi. Foi. Tá. Socorro. Socorro. Galera, bora lá, gente. Bora lá. Vamos lá. Boa, galera. Conseguimos passar. A gente passou três vezes, Nath? Acho que sim. A gente passou três vezes aqui no tower, galera. Boa. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, galera, deixe seu like e share o meu canal se você ainda não for inscrito. Um super beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.